Vamos dar início, aliás, continuidade a nossa série Poderes, entrevistando o promotor de justiça, doutor André Cavalcante, que é promotor de justiça aqui da comarca de Itajubá, de Cristina e promotor de justiça eleitoral do município de Cristina, doutor André, prazer em revê-lo, bom dia. Bom dia, bom dia, Otávio, bom dia ouvintes na Rádio Panorama. Doutor André, eu gostaria que nós abríssemos o programa falando de um assunto sobre o qual já comentamos e que agora está sendo vivenciado, que é exatamente quando o presidente do Supremo assume a presidência do Senado para um julgamento, que é a situação do impedimento da presidente Dilma. É um regime de exceção, isso se chama regime de exceção? Isso é uma previsão? Isso já é uma coisa esperada? Isso é normal? E como é que funciona? Não, isso não é um regime de exceção. Esse procedimento para o impedimento, ele tem previsão constitucional. e na verdade a previsão é desde o rito de, digamos, de admissibilidade desse processo, que primeiro ele passa pela Câmara, ele tem que ser admitido pela Câmara, depois ser admitido no Senado e agora a gente está em fase de julgamento. E já existe essa previsão de que, digamos, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai ser o presidente desse processo. E essa previsão está na Constituição Federal. Então, nesse momento, o Senado é um tribunal? Como, usando as suas palavras, está havendo um julgamento, ele funciona nesse momento como um tribunal? Sim, voltando, digamos, naquela linha de raciocínio que a gente desenvolveu nas últimas entrevistas, a atividade principal do Poder Legislativo é a fiscalização do Executivo e a edição de leis, de atos normativos. E, nesse caso específico, em crimes de responsabilidade do presidente da República, existe uma atividade de julgamento desses fatos. Então, nesse momento, sim, existe uma atividade de julgamento exercida pelo Poder Legislativo com participação do Poder Judiciário, no caso, com o presidente do Supremo Tribunal Federal presidindo esse processo. No final desse, o resultado desse julgamento, então, ele é avalizado já pelo Supremo Tribunal Federal? Ou seja, não a partir do que for decidido, não cabe mais recurso, uma vez que o presidente do próprio tribunal, ele otorgou e confirmou o que foi, vamos chamar assim, de sentenciado no Senado? Não, não. Na verdade, existe a participação do presidente do Supremo, Tribunal Federal, a presidência, nesse caso, mas o que for decidido, ele pode sim ser questionado agora no Supremo Tribunal Federal. Acredito que vai ser, até parece que no caso do impedimento do presidente Collor, já ocorreu isso, do questionamento no Supremo Tribunal Federal. E, nesse caso, agora também pode ocorrer, ou seja, o resultado do que for definido no Senado pode ser adiado, ficar em suspenso até que o Supremo decida a questão? Eu acho que a palavra não vai ser, não é bem essa adiado, né? Ele pode ser, voltar a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, enquanto isso, o impasse, sendo assim, o impasse continua, o presidente interino continua interino? Não, não, não. Ele não, digamos assim, ele vai deixar de ser interino para ser o presidente. Agora, isso vai ser questionado, pode ser modificado depois, né? Acredito que seja, né? Isso é com, digamos, com os advogados da presidente. Ok.